Aê DJ Ueli Aê, só coro pra gostosa Aceita, caralho Fatura, consulta, caralho Ela pode ser boceta lá em cima Ela arrasta a tiareca lá em baixo Ela pode ser boceta lá em cima Ela arrasta a tiareca lá em baixo Vava, 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 vava MB? Bate a boceta lá em baixo P B B B Ai 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 Novinha de 15 anos, pode, 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 masca a mãe e o pai Ai ai ai, novinha de 15 anos, pode, 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 masca a mãe e o pai Ai ai ai, novinha de 15 anos, pode, 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 masca a mãe e o pai Pode, 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 masca a mãe e o pai Pode, 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 masca a mãe e o pai Ae, DJ Ueli Ae, só cura pra gostosa Aceita, caralho Atura, consulta, caralho Ela pote a buceia toda em cima Ela arrasta a tiareca ali em baixo Ela pote a buceia toda em cima Ela arrasta a tiareca ali em baixo Ela pote a buceia toda em cima Ela arrasta a tiareca ali em baixo Ela pote a buceia toda em cima Ela arrasta a tiareca ali em baixo Ae, 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 ae Bote a buceia toda em cima Ai, 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 ai Novinha de 15 anos Pode, 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 pode Masca a mãe e o pai Ai, ai, novinha de 15 anos Pode, 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 pode Masca a mãe e o pai Ai, ai, novinha de 15 anos Pode, 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 pode Masca a mãe e o pai Pode, 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 pode Masca a mãe e o pai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não E aí